Protestos na Rússia. Olha só gente, de novo, a Rússia deu exemplo pra gente, exemplo de vida ruim. O Putin, gente, agora a Rússia, regime de Putin, fazendo guerra, não só contra outros países, mas contra o povo russo. Porque cada vez eleições, eleições, olha só gente, eleições, cada vez eleições na Rússia injustos, falsificados, resultados falsificados. Tem manifestações, temos muita gente na rua das cidades russas e o Putin tem seu próprio exército que usa contra seu povo. Tem um monte de gente na Rússia que não apoia essa política de Putin, que não gosta dele, que não... Olha, ele é ditador, tem milhares de pessoas nas cadeias na Rússia, presos. E agora, de novo, milhares de milhões, o povo saiu na rua contra a banda, contra esse grupo de Putin que quer usurpar o governo russo. E agora, de novo, muita gente passou por violência do lado da polícia. Polícia que deve ajudar o povo. Agora a polícia na Rússia bate, pessoas batendo essa gente. Tem muita gente, muitas vítimas da violência de policiantes russos, miliciantes, milícia, polícia da Rússia. E olha só, o Putin é pior do que era Hitler na Alemanha. Porque Hitler, sim, ele fazia guerra contra outros povos, mas até Hitler cuidava do seu povo. Mas já Putin, ele mata a sua gente. Porque tem um monte de gente que passa fome na Rússia. Tem milhões de pessoas tão pobres. E tem muita gente que faça protestos contra Putin. Mas lei da Rússia, é proibido fazer meeting, encontro na rua, protesto, é tudo. Olha só, protestos são proibidos na Rússia. Porque Putin é santo. Tem, claro, que tem, eu acho, 50% que apoia Putin. Mas aquele povo é doente. Apoia essa parte que apoia Putin. Para eles, o Putin é Deus, é santo. E mortos, não, não importa. Putin é Deus. Putin matou milhares e milhares de pessoas. Não são na Ucrânia, a Georgia, a Síria. Na mesma Rússia. E agora, mais protestos, mais vítimas. Mortos. Mas ninguém fala. Alguém morreu. Polícia matou. Aquele senhor. Ele morreu. Polícia matou. Ninguém fala sobre isso. Propaganda. Propaganda. Ninguém. Na TV, na rádio, jornais da Rússia, notícias. Sem falar nada sobre isso. Nada. Milhares de pessoas nas ruas. TV russa. Falam sobre Canadá, sobre China, sobre algumas coisas estranhas. Olha só. É a Rússia, gente. É triste. É perigoso. É sujo. É muito cruel, gente. É resultado pra gente. Pra todos nós. Como nós não devemos viver, gente. Triste. Tristeza. Sou tristeza. É assim. Tchau. Tchau. Tchau.